Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e eu estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob, o segundo vídeo de como identificar os aromas do vinho. Olá, confrades, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os aromas, é o segundo vídeo, a segunda parte, muito bacana. Esse aqui é um pouco mais prático, tá? Um pouco mais... a gente vai colocar mais a mão na massa, tá? A gente falou sobre os aromas primários, secundários, terciários no vídeo passado, mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, você pode se inscrever aqui no canal e também já deixa teu like aqui no vídeo, com frade, com freira. Mas Bob, deixa de enrolar e vamos lá. Gente, eu falei sobre os aromas primários, secundários, terciários, eu falei que os aromas não são oriundos de ingredientes adicionados ao vinho, é simplesmente transformações químicas da própria uva, da vinificação e do envelhecimento, tá? Isso é muito importante. E assim, eu vou falar aqui pra vocês algumas regrinhas que a gente tem que ter, alguns cuidados que a gente deve tomar pra gente fazer a degustação e a gente poder identificar os aromas de uma forma mais clara, mais simples, fácil. Tá, gente? Vamos lá, tá? Uma coisa que eu quero falar pra vocês que é tipicidade. O que é tipicidade, Bob? Tipicidade são alguns elementos que vão fazer com que você possa deduzir que esse vinho aqui é da uva X ou da uva Y, seja de uma Malbec, seja de uma Cabernet Sauvignon, tá? Vou mostrar pra vocês o vinho que eu tô degustando aqui, vou mostrar aqui nessa outra câmera, tá? É o Bob Júnior, reserva, denominação de origem Vale dos Vinhedos, é da Dom Cândido, tá? Esse é o vinho do Bob, o vinho dos confrases, tá, gente? Muito legal, é um blend de Merlot e Cabernet Sauvignon e a gente vai identificar ele aqui, tá bom? Mas vamos nessa, gente. Vamos lá, Bob. Gente, esse vinho aqui, a gente... Quando a gente vai degustar, a gente primeiro aproxima o nariz, eu já falei isso no vídeo passado, tá? E a gente vai identificar os aromas, tá, gente? Mas tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, tá? Eu vou falar aqui pra você, tá? Preferencialmente, se a gente for degustar, a gente é bom degustar fora das refeições, tá? Não está fazendo uma refeição durante uma degustação mais técnica, né? Você quer tomar seu vinho e acompanhar com sua comida? Não tem problema, mas quer fazer uma degustação pra se identificar os aromas? A comida pode atrapalhar você a identificar os aromas do vinho, tá? Outra coisa, taça, gente. A gente vai utilizar uma taça com haste mais longa, tá? Olha aqui, ó. Utilizar uma taça com a haste mais longa. Por quê? Por quê, Bob? Porque a gente pode estar com a mão lavada, com sabonetes ou com algum creme e isso vai ter um odor, vai passar algum cheiro, tá? Um perfume ou alguma coisa que pode passar pra gente e vai atrapalhar, tá, gente? Pra quem é fumante, tá? Porque eu acho que, primeiro, vamos deixar de fumar, né, gente? Mas pra quem é fumante, troca de roupa, não vai degustar teu vinho com a roupa que você fumou. Tenta não fumar duas ou três horas antes da degustação, tá? Já que se fuma, vamos tentar evitar isso aí próximo da degustação. Acho que você vai maximizar a tua experiência com vinho. Senão você não vai sentir aroma de nada, você não vai sentir nenhum aroma e isso vai atrapalhar, tá, gente? Uma coisa interessante, servir no máximo um terço da taça. Olha essa taça aqui como tá, tá, gente? Servir aqui na linha da curvinha aqui. Essa é uma taça, ela é interessante essa taça aqui, nem ela, ela nem é uma bordô, nem é uma borgonha, tá? Ela parece um pouco da borgonha, mas ela fecha muito aqui no final. Então é uma taça bem versátil, tá? Porque você, se viu, você vai poder rodar, girar a taça pra você fazer o vinho aerar, oxigenar, tá, gente? Tem essa aqui, tá? Então servir no máximo um terço da taça. Isso aqui é uma coisa, tá? E você utilizar o seu sentido, se concentrar, fechar os olhos. Você pode fechar os olhos quando você for tentar identificar seus aromas, tá? Você não vai identificar aroma que você não conheça, não fica procurando aroma no vinho, tá? Isso é uma coisa interessante, a gente não precisa ficar procurando aroma no vinho. Mas é treino, tá, gente? É treinar, tá? Eu vou falar aqui pra vocês, a gente precisa fazer um exercício, tem até um kit de aromas que você pode estar adquirindo aí no mercado, tá? Um kit de aromas que ele vem com umas porções dos diversos aromas mais comuns encontrados no vinho. Posso até colocar a foto aqui de um kit de aromas, é interessante, tem na internet, não é tão barato, mas é uma coisa que a gente pode fazer. Coisas disso. Eu não utilizei, eu não utilizo. Quando eu aprendi a identificar aromas, foi o que eu fiz. Eu procurei conhecer mais variedades de frutas, mais variedades de especiarias e cheirar, tá? A identificar e praticar com o vinho, praticar pelo menos 3, 4 vezes por semana, a gente vai começar a entender as características de uma Malbec, de um Cabernet Sauvignon, de um Merlot, de um Chardonnay, de um Sauvignon Blanc, de um Espumante e assim vai. Tá, gente? Eu já falei aqui de memória olfativa, o que é que a gente tem que avaliar numa degustação, gente? A intensidade aromática, tá? Tá? A intensidade aromática. A originalidade, tá? Esse vinho, se a gente estiver degustando as cegas, aí já dificulta, né? A gente pode utilizar outras técnicas como identificação visual, olhar a cor do vinho, tá? Se tem borra, se não tem, se ele tá um pouco mais, se for vinho tinto mais pro grenar, ou se ele tá mais puxado pra o púrpura, tá? Mas se for uma degustação sabendo, conhecendo do vinho, a gente pode ir pela tipicidade, que é aquilo que eu falei, são características que remetem, né? Há uma certa uva, há uma certa região, há um certo estilo, tá, gente? Mas é isso. Vê se o vinho tem notas evolutivas, se ele tá mais jovem, se ele tá mais fresco, se ele passa em madeira. A gente pode identificar algumas características da madeira, mas o que interessa mesmo, o que importa com frade, com freira, é se você treina, tá? Vamos treinar, não vamos procurar aromas, então é isso, com frade, com freira, são alguns cuidados que a gente tem que ter, são cuidados básicos, são cuidados simples, que a gente tem que ter, não passar batom pra degustar um vinho, não usar perfume, né? São coisas simples, tá? E muita concentração, que aí a gente vai conseguir degustar, identificar os nossos aromas, é um exercício muito divertido, é apaixonante, tá? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, se você gostou, aprender a degustar os aromas com o Bob aqui, identificar os aromas, identificar a qualidade do vinho, tá? Você vai saber julgar seu vinho, saber o que você tem na sua taça, né? Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve também no canal, tá? E acompanha a gente no Instagram. Espero que vocês tenham gostado, são dois vídeos muito legais sobre aromas, tá? E é isso aí, confrades, até a próxima e um grande abraço. Saúde, valeu! Saúde, valeu!